Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. O passo de hoje, passo 40, a gente vai começar a colocar em ordem essa fiarada toda aqui. Então a primeira coisa que ele diz é para colocar a parte da fiação do eixo X, lembra que a gente identificou com a fita crepe, no ponto marcado como X-Mot, aqui na impressora. Só que, olha a quantidade de fio que tem aqui, né? Estou meio preocupado de a gente começar a embaralhar um fio com o outro e tal. Então eu queria aplicar aqui uma técnica que eu aprendi quando eu estava mexendo com o drone, com o tricaneiro. Quando você tem fios que são longos demais, assim, né? Olha só a distância que ele tem que percorrer, é só isso aqui. Eu tenho que andar essa distância aqui e eu tenho isso aqui tudo de fio. E eu não quero cortar o fio e remendar ele de novo. Aí o que eu posso fazer? Vamos pegar uma caneta, uma caneta normal, e enrolar o fio bem justinho aqui na caneta. Isso aí com o drone a gente faz com os motores posicionais, né? Do drone. Você pode fazer isso também, que é uma técnica legal. Eu venho e enrolo ele bem justinho aqui. Então deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Então eu estou com o fio todo enrolado aqui na caneta, né? E aí eu posso até apertar bem aqui. Ó. Está vendo? Isso aqui é uma coisa muito mais fácil de você manter organizado do que isso aqui tudo. Concorda? Então tá. Então, cada fio que a gente for encaixar ali eu vou fazer esse mesmo processo. Então eu vou começar aqui pelo motor X. E aí eu estou filmando isso daqui porque eu preciso de mais referência visual aqui, né? Estou olhando aqui na imagem. Que eu vou colocar o motor X com o azul para a esquerda. Deixa eu ver se eu consigo. Sei lá como é que eu vou. Então eu vou colocar a parte azul, o fio azul para a esquerda e o vermelho para a direita. E vou conectar ele aqui, onde está escrito X-Mot. Então vocês estão vendo aí que o X-Mot é esse do cantinho, né? Vou tirar uma foto e vou colocar aqui. Está vendo? Está aqui? Então, então o X com o azul para a esquerda e o vermelho para a direita no X-Mot. Então, aqui ó. É isso aqui que a gente vai fazer. Se ele encaixar, né? Certo. Aí ele fala para botar qual depois? O Y, não. Primeiro o Z. Por quê? Porque o Y, o Y, o fiozinho é numa orientação diferente. Ele fala para você começar pelo Z, que é na mesma orientação. Azulzinho para a esquerda, vermelho para a direita. Então, vamos lá. Uma boa e velha caneta. Esferográfica, normal, um lápis ou uma chave de fenda, o que você tiver aí, amor. Então, enrola, 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 enrola. Aí eu vou enrolando vocês, enquanto eu enrolo o fio aqui. Esse processo normal. Então, enrola. Então, se você quiser fazer uma força assim e deixar ele bem justinho, é legal, porque na verdade o que você está fazendo é o fiozinho de metal lá dentro, né? Dando uma memória para ele, né? Então, tal. Olha, ele já sai todo enroladinho assim. É uma boa técnica. Esse aqui, então, é no Z. Aí ali eu tenho um Zemote. Por aqui. Esse aqui. Que é o terceiro carinha, como está no desenho ali. Então, fiozinho azul para a esquerda, vermelho para a direita. E aí, encaixa aqui. Beleza. Qual agora? Agora sim. O Y. O Y vai para o YMOT. O Y, vocês lembram qual que é? É engraçado, né? Às vezes o Y, a gente chama o vertical. Não, acho que é só. É, tem software que usa o Y como vertical. Mas, em geral, acho que é assim mesmo. O X, ele é aqui. E o Y, ele é aqui, né? E o Z, ele está subindo e descendo. Então, o cabinho do motor Y é esse aqui. Está certo que a gente já tinha identificado ele e tal, com a fita crepe. Então, estava fácil de ver. Se eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui está até mais ou menos enrolado. Esse aqui eu não vou fazer aquele processo não, porque esse, realmente, ele vai percorrer uma distância maior. Ele vai descer aqui por trás. E depois ele vai entrar aqui por dentro e para chegar ali no motor, porque depois a gente vai fechar tudo isso aqui com a plaquinha de madeira. Então, na verdade, ele tem que ser mais longo mesmo, né? Então, não faz sentido enrolar isso aqui. Esse eu vou deixar como está. Só vou ter certeza de por onde ele está passando. Na imagem aqui, dá para ter uma ideia. Que é mais ou menos como eu falei. Mais ou menos, né? A gente pode ir também, trapacear e olhar nos próximos passos aqui, por onde ele está vindo. Mas parece que é isso mesmo, assim. Ele vai passar por aqui. Porque depois a gente vai enroscar, vai passar aquele protetor de cabo aqui em volta. Então, tá. Qualquer coisa depois a gente solta também, porque esse fio é só encaixado. Então, eu vou pegar ele aqui. Vou passar ele aqui por dentro. Aqui tem um furo. Deixa eu desligar. Tem vídeo novo que fica mais fácil de ver. A câmera acha um ajuste melhor. Então, ó. O fio está descendo aqui do motor Z. Ou, do motor Y, desculpa. Vai descer. E aí ele vai passar por dentro desse furo aqui. Pra chegar na plaquinha no lugar dele, né? Então, vamos fazer isso. Passar. E já vou passar o... O fiozinho do sensor de fim de curso dele. O end stop. Então, vou pegar aqui. Como sempre, se você fizer sem filmar, fica mais fácil. Mas, quem quer as coisas fáceis, né? Já mostrei onde é. Então, agora vou fazer aqui. Tá vendo? Ó, tem um fio demais aqui. Tem coisa demais acontecendo. Mas, vamos... Vou passar ele até um pouco mais justo aqui. E depois a gente volta e... Relaxa ele um pouco. Pra ficar mais fácil. Tá. Então, aqui, voltando. Virei a peça. Vou ligar a TV de novo. Só pra gente confirmar de novo que... O Y... Ao que parece, ele é... Invertido em relação aos demais. Pro Y... Eu coloco o vermelho pro lado esquerdo. E o azul pro lado direito. Então, aqui, tá marcado o Y-MOT. E eu vou fazer assim. Vou encaixar. Vou mostrar pra vocês, ó. Que esse cara aqui, ele ficou... Tá vendo? Como eu identifiquei todos os cabinhos do mesmo jeito. Esse cara, ele ficou com a identificação virada pra trás. Porque o fio é virado em relação aos demais. E aí, por fim... A gente vai pegar o último, que é o do... Do extrusor. Não sei se vocês lembram. Faz muito tempo, né? Que a gente montou essa parte. Mas tem um motor aqui. Que é o responsável por girar essa pecinha aqui. Onde vai passar o filamento. Então, o filamento... Que é a tinta do impressor, né? O plástico, ele vai entrar por aqui. E esse motor vai girar e vai puxar ele. Forçar ele pra ele passar por aqui. E descer pra dentro aqui do hotend. Do bico quente, né? Então, aqui... A gente vai pegar o fio desse cara. Nem vou pegar o resto todo aqui, não. Vou pegar o fio desse cara. E vou passar... Vou só passar aqui por dentro. Daquele mesmo furo que a gente passou. O fio do Y. E aí... Pronto. Pronto nada, né? Depois a gente vai dar um trabalhinho aqui. A gente vai organizar essas camas. Ai, a quantidade de coisa. Mas, de novo, né? Esse aqui é um fio mais longo mesmo. Não faz sentido pra esse caso a gente enrolar ele, não. Como a gente fez com o X e o Z, não. Tá. Esse cara, ele... É na mesma... É... Na mesma orientação que o Z. Ou, desculpa. Que o Y. Ó, fica ligado. Esse é o E. Que é o do extrusor. Ele é na mesma orientação que o Y. Que é o vermelho pra esquerda. E o azul pra direita. Então, assim, ó. E aí, de novo, a identificação dele ficou pro lado errado, né? Porque eles estão todos identificados pensando... Que eles iriam encaixar do mesmo jeito. Então... O encaixe é meio justinho, né? Cuidado pra não quebrar a pecinha, mas... Tá. Então, ó. Eles são alternados, né? Uma hora... Pro X, o azul é pra cá. Pro Y, não é pra lá. Pro Z, é pra cá. E pro E, é pra lá de novo. Né? Certo. É... Aí ele fala... Ah, agora você pega, passa umas abraçadeiras aqui, nessa fiarada, e enfia tudo pra dentro ali da caixa. Não sei bem como é que eu vou fazer isso, não. Na verdade, a ideia é que é assim, ó. Essa caixa aqui é maior do que a de cá, né? Então, eu tenho mais espaço aqui junto aos motores do que aqui junto à placa, até porque ainda falta a gente encaixar bastante coisa por aqui. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar aqui pra dentro da caixa o mínimo de fio possível e deixar os fios mais aqui, concentrados aqui, do lado esquerdo. Então, como é que eu faço isso? Vou dar uma esticada, vou puxar essa fiarada toda. E nisso eu já percebi que fizemos errado. Porque esse cara aqui, ele tinha que ter passado por dentro do mesmo furinho. Aquele furinho aqui, eu passei os dois, o extrusor e o Y, eu tinha que ter passado o X e o Z ali também. Então, vamos soltar. Vou soltar o Z primeiro. E aí, já vou puxar esse cara pra cá. Então, vou puxar o Z. Soltar ele daqui. Vou juntar vocês aqui. Dá um medo de quebrar. Mas é só puxar mesmo, assim. Eu que estou com um medinho aqui, demorei. Mas, pra esticar, ele tem que passar aqui, por este furinho aqui. Olha ele aqui, ó. Tchau! E aí, já vou deixar ele meio justinho, assim, né? Vou deixar ele puxado pra cá. Então, alternando, né? Ó, azul pra esquerda, azul pra direita, azul pra esquerda com esse aqui. E aí, volta pro seu lugar. Certo. Qual que é o outro que tá fora? Ó, tá vendo? Esse X aqui tá todo passando aqui do lado de fora. Então, vamos puxar ele e puxar ele pra dentro de novo. Você vê que você não vai ter perigo aqui de... Fio soltando sozinho, não, né? Ele é bem preso. O conector é bem feio aqui. Ó, ele aí, o X saindo. Então, vou puxar só um pouquinho e já vou encaixar ele aqui, ó. Então, alternando, ó. É assim? Não. É o azul pra esquerda. Azul pra direita, azul pra esquerda, azul pra direita. Então, olha aqui. Aí sim. Agora, a gente tem que pegar esse montão de fio. Juntar tudo aqui dentro. E ainda tentar passar uma abraçadeira neles. Vamos tentar. Vou fazer assim, eu vou... Aí eu vou fazer o seguinte. Esses dois caras que são daqui de dentro, eu vou prender eles juntos, né? Porque eles têm o mesmo bloco aqui de fio. E os de fora eu vou prender num outro bolo. Então, adiantou fazer aqui, enrolar o fio daquele jeito? Acho que não, mas... Aprendemos mais uma técnica. O que eu vou fazer aqui é embolar eles bem aqui, assim, ó. E prender aqui uma... Um rabo de cavalo. O kit do da printer bot, ele vem com um monte dessas aqui, ó. Essas são abraçadeiras grandes pretas, né? Mas aqui eu já tenho um pouco espaço e o que eu tô querendo colocar é pra organizar mesmo os fios. Então eu vou usar essa aqui, porque é um pouco menor. Aquela que eu tinha aqui. Tá vendo? Faz tanta diferença não, mas... A gente economiza aí uns milímetros de espaço. E vamos ver. Eu sempre me confundo na hora que eu coloco... Essas bichinhas aqui. E quando você coloca a abraçadeira do lado errado... É meio chatinho de tirar. Mas é só você sentir, ó. Você tem que passar o dedo aqui e sentir qual que é o lado liso. E qual que é o lado... É... Rugoso, né? Tem que sentir qual que é o lado liso e qual que é o lado... Rugoso. E aí... Prestar atenção na linguetinha lá dentro, assim, né? Como é que ela encaixa. E aí, o que a gente vai fazer é assim, ó. Ela vai olhar pra frente, assim. Posso até já... Colocar um pedaço. Se eu tiver essa coordenação toda. Ou a gente segura aqui... E coloca ela aqui, assim. É essa aqui que talvez a gente perca, porque... Na hora que eu for organizar mesmo os fios... Talvez não caiba tudo aqui. E aí a gente... Tem que colocar outra. Mas... Vamos experimentar, né? Vamos ter fé aqui no negócio. Então, aqui... E esse outro. Aí já começa a pensar que a gente podia ter feito o oposto. Mas eu tenho enrolado esses pequenos aqui, eu podia ter enrolado os grandes mesmo. Porque eles ficaram muito mais atrapalhados aqui. Então, se eu passar esses pra lá, esse pra cá... E esse aqui, ó. Porque esses aqui... Eles vão ter o tal do... White Wrap. Que a gente vai usar no passo... No passo... Quarenta e três. Então, realmente não é muito preocupante. Mas incomoda. Olha um montão de fio aqui. Tá. É... Deixa ele aqui. Tá. Então, esses aqui eu vou deixar assim mesmo. Porque a gente vai encontrar todos eles aqui. Vai enrolar um fio aqui. E vai prender todo mundo lá dentro. Por enquanto eu vou deixar assim. Esse cara aqui. Enrolado e preto. Aqui. E esse aqui. Todo solto e bagunçado. Pra gente fazer no próximo vídeo. Tá bom? Valeu então, galera. Abraço. Tchau. 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 Tá bom? Tchau. 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 Obrigado.